Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga e estamos de volta com o Ark direto do PSC que acabou o sofrimento galera Meu Deus, olha lá em cima um monte de alossauro, ah não, não galera, começando mais um vídeo daquele gentinho maroto galera Como é que se diz, quando se dá limões pra você, você faz o que? Uma caipira, uma limonada, o que você gostar né galera Fiz uma casinha aqui, farmei o metal e agora eu tô vendo que lá tem os alossauros, mas enfim Consegui botar uma águia aqui dentro galera, usei as minhas habilidades incríveis e fui a pé mesmo Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu fiz também, que vai ser muito importante Como eu tava aqui do lado do metal, eu fiz uma armadura de metal galera, é Pra que? Pra poder apanhar mais ainda quando vi os bichos e ser mais sofrido, mas vamos lá Tenho fé que agora vamos conseguir, vamos botar a armadura completa de metal Vamos ficar bem fortão, aí, beleza galera E vamos que vamos né gente, porque o sofrimento não pode acabar Fiz uma base aqui de farm, agora eu tô com um pouco de medo daquele alossauro lá em cima Eu tenho algumas carnes aqui, eu até tinha que fazer um mortar né galera, pra fazer alguns narcóticos Bom, eu tenho 35 flechas, eu acho que derruba essa argentavis, mas pra garantir né gente Já que muitas vezes eu achei que aí não foi, deixa eu fazer aqui um mortarzinho E a argentavis tá bem braba lá fora, falta cor e pedra, acho que eu não peguei, deixa eu ver Aqui gente, eu fiz ao contrário na verdade Pega aqui e o cor eu acho que tá aqui gente Então vamos lá galera, muito importante, deixa o comentário aí quem tá assistindo Também deixa o likezão pra quem tá sabendo aí A galera que tá assistindo a série do PS4 Lembrando que aqui eu sofro mais, mas não é porque eu não manjo do jogo galera Porque os comandos são muito diferentes galera Você não tem noção o quanto é diferente Ao mesmo tempo que isso é terrível, é engraçado pra vocês Então já que vocês estão se divertindo Vamos lá galera, vamos abrir aqui Agora eu vou colocar o que? Não vou colocar nada Meu, eu tenho que fazer uma arma pra dar balaça com esse cara lá Deixa eu tirar o peso aqui que eu não vou precisar Vou pegar aqui as carnes, agora eu vou fazer dois narcóticos né Ainda bem que eu tenho esse monte de narcóticos aqui Vamos lá galera, vamos fazer aqui Agora eu sinto super seguro ó, fazendo todos esses dois narcóticos gente É, vamos ver se tem mais carne podre aqui, talvez, eu acho que tenha Tem mais seis ó, deixa eu pegar mais seis carne podre Só a gente pegar algumas frutinhas caso seja necessário Mas seguinte, ela vai cair gente, porque a águia não é tão forte Tá, eu tô só com medo do... Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá os arruelas me olhando lá Chance eles virem pra cá, 100% galera Deixa eu já ir aqui, eu acho que eu fiz um... Eu fiz aqui ó gente, um... Aí, vamos lá Vamos equipar um paraquedas, qualquer coisa Eu fujo deles aqui com meus super paraquedas Aí, tô aqui embaixo, vamos lá Beleza Eles vão vir aqui Não, o problema é eles virem na Argentavis, não tô nem preocupado Aí, belezinha Eu não tô nem preocupado, na verdade, comigo Se eu morrer eu volto que eu tenho cama ali E eles não quebram... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá os azarentos vindo perto, gente Olha lá, ó Meu, por que isso, jogo? Olha lá, gente, eles estão só olhando Ai, ai, ai Antes eram os bichinhos fáceis de matar Até fiz umas coisas pra ajudar Mas agora tá piorando, agora tá vindo o Alossauro aqui Sério Acabei de estar aqui, gente, não tem nada Quando eu botei águia tava vaziozinho Ih, me viram, ó Me viram? Não, não me viram, não Fica aí, Argentavis Fica aí, Argentavis Que eu vou ter que dar um rolê neles Eu perdi o meu piteiro no último episódio, galera Um pouquinho depois de finalizar ele Veio um monte daqueles cachorrinhos E acabou morrendo Então eu fiz essa basezinha aqui de pedra pra mim Meio... Meio que andando pelo mapa e construindo Meu Deus, ainda tá Dá erro na flecha? Ai, 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 não faz isso, jogo Vem pra cá, vem pra cá Boa Não gasta, tem pouca flecha Aí, boa 125 o nível dela, tá, galera? Um ótimo nível Acho que é o nível mais alto que eu achei Achei ela em off E fui fazer o teste pra ver se conseguia guardar ela aqui E guardei Não dá na cabeção dela, galera Então, devido a mais dano na cabeça, não? Teoricamente Acho que ela tá fugindo já Vou deixar aqui um pouco Ao mesmo tempo que aquela pode ser a minha prime Pode ser a minha morte Acho que eles não vão ver aqui ela Cai, bichão Cai, cai Vai cair, gente Vai cair Ah, a galera Deu uma dica pra mim, gente Agora lembrei De desativar o V5, né, gente? Deixa eu ver Eu acho que isso faz a diferença aqui Deixa eu desativar Ahn... Que ele trava os FPS, gente Se eu não me engano E eu acho que isso é verdade Pode ser que seja verdade Pode ser que não Vamos descobrir daqui a pouco Então, parece que não Você pode ver que tem uma Pequeno Ao se movimentar Você vê que tem uma pequena queda De frames, gente Que não acontece no PC, né, gente? Mas vamos lá É que o jogo também não tem a versão pra PS5 ainda Beleza? Vamos lá Tô sem pressa Agora Meu, é pegar as sargentáveis E voar Voar pra longe Olha lá quem veio Vem Vem Uh Só vem Só vem Uh Perdeu Perdeu, ó Foi lá embaixo Só que ficou um outro lá ainda, galera Eu tinha que fazer mais um desse Será que eu consigo? Não, eu não tenho couro Então A gentavis tá lá, galera Eu consigo subir de volta por aqui Só que um ficou lá Ih, olha aí, ó Tá me vendo Se ele vir pra esse lado Vai dar ruim demais Ele tá me vendo Tá me vendo Tá me vendo Não, 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 não Não, Abel Não Deixa eu correr pra longe, galera Beleza Acho que deu pra Esse deu pra gente Dar um olhar nele Ah, não Não Olha lá, galera Matou de certo a minha águia Deve ser nível 160, ó Vem Vou levar ele lá pra baixo Agora também Vem cá Comigo Vem, vem Uh Subi na árvore Levar ele pra longe Foi o meio mais importante Depois eu pego meus itens Olha aí, gente Até que Eu consegui fugir dele, hein Será que ele matou Argentavis? Algo eu vou domar hoje Nem que seja um tigre Um estego Aparentemente ele Desistiu de mim Olha, ele tá lá Ah, ele achou outro bicho Beleza Acho que agora a gente consegue voltar Ó, tomei metade da minha vida Não quebrou minha armadura Comi uma frutinha A gente tá com Nossa sede cheia Será que ele matou Argentavis, gente Será que ele conseguiu morder? O que será que aconteceu Com a nossa Argentavis Nível 125 Se ela tava deitada Ela virou carniça Se ela tava em pé Talvez tenha uma chance De estar viva É, acho que já era, gente Ó Ele matou, gente Olha Ih, ai, ai Vem, vem Vai, vai, vai Tira, tira Que isso Aí, aí, aí Galera, aí Aí, aí Nossa, lá vem vindo outro Para, para E bater Boa, boa Foi pra lá Caiu Exército de Raptor Caiu você também? Não? Caiu Então, né, gente Pelo menos Mata os bichos ao redor Ah, legal Tô com sede também Vamos pegar esse daqui Uhum Aí É o que tenho Para hoje, galera Nível 15 O outro deve ser o quê? O outro caiu Com uma também Por que o O Ark faz isso com a gente? Por que o Ark coloca Essas criaturas no nosso caminho? Ah Não dá nem para subir em cima, gente Pelo menos eu vou pegar o couro deles Não vou nem gastar Comendo frutinha aqui, gente É, não diminui nada quase Deixa eu ver Beleza E vamos pegar aqui Ó, minha armadura está quebrando Nossa, já quebrou minhas pernas, na verdade Não está fácil não, gente Não está fácil não Beleza Você não vai Não, então faz assim Pega o nível 5 Beleza E Um vai domar o outro A gente vai ter uma criatura Para mandar De Digamos, de isca Aqui, vem cá Beleza Tomei, bichão Tomei, isso aí que está Mas ele pula, né Eu acho Dá para usar ele para andar É três vezes melhor que o outro Vamos ver como é que está a doma aqui A gente vai ver como é que eu marco aqui Olha aí Que belezinha, hein Lembrando que isso aqui Tem qualquer Servidor, tá, gente Isso não é mod Nem nada assim Isso é do jogo Veio em uma das atualizações E muita gente não sabe usar ainda Dá para marcar seu dino aí no mapa Tem mais alguma coisa Eu não sei porque eu não conseguia tirar o negócio do cara Algum barulho aqui de árvore quebrando Vamos ver a cela dele, eu aprendi Não aprendi a cela dele, galera Que vergonha Aqui Raptor, Raptor Deve ser uma das primeiras Não Aqui Vamos ver se eu já sei fazer ela Se eu já tenho as coisas para fazer Aqui, galera Está faltando o quê? Está faltando 20 madeiras Aqui Já vai estar malha agora também Devido que ele ande com o meu peso em cima Ah, ele aqui já é o gelo, galera Ah, então estou bem pertinho de onde eu quero Hum, bom saber Base na montanha Vota aí, galera Acho que eu vou ter uma base na montanha Que daí eu já estou Já posso construindo base aqui Eu já estou perto de onde eu quero Ó, realmente O gelo está aqui na frente E aí, tudo bem, Raptor? Será que você vai aguentar o tranco agora? Será que você vai ser o bichão? Nossa primeira criatura terrestre? Aí O que não equipou? Vamos lá Ó, aí, viu? Falei, não vai nem andar, gente Deixa eu dropar essas coisas aqui O que não quer levar também? Aí, ó Mas estou carregando aqui Mais nada, na verdade, né, gente O bicho é Aí, ó Ah, meu Deus Pelo amor de Deus Pelo menos me segue aqui, né, bichinho? Aí, ó Pose um Passivo Parar um Taque meu alvo Tem que agora fazer isso aqui, ó Siga-me, meu Pelo menos você vai me seguir Enquanto você estiver aí Eu vou estar upando aqui o seu peso Deixa eu abrir aqui Vem, vem comigo, vem Vem, Raptor Vamos proteger agora a nossa base Vamos, deixa eu desmarcar ele aqui Beleza Para ele não ficar marcado aqui bugado E Tem um dropizão lá embaixo Eu posso usar ele para pegar algumas coisas rapidamente Temos cristal aqui Nem lembro por onde é que eu vim Vem por aqui, ó Vem cá, meu filho Vem cá Vem cá Quero ir lá na água, lá Ah, será que ele vai pular aqui? Bula Ele é burro, mas nem tanto, gente Ele é burro, mas nem tanto Vem pra cá Vem pra cá Boa Tínhamos que pegar uma Argentave 5 Para pegar um Super Raptor Nível 15 Vou largar todas as coisas aqui E vou tentar ver se eu consigo ir em algum lugar com ele Ah, olha quem está ali, ó Vai, ataca, Raptor Ataca, ataca Vai, Raptor Vai, Raptor Sua vez de upar Nível 50, ó Será melhor que o nosso Boa Boa Deve ter upado vários níveis agora Aí Ó, pegou flash sedativa, gente Aí, valeu a pena já Pegou uma flash sedativa Não pôr nenhum nível Como isso? Matou nível 20 Ah, eu pôr dois níveis, ó Viu? Deveria de ter upado mais Mas tudo bem Vem comigo, Raptor Você mostrou o seu valor Você sobreviveu ao primeiro ataque Defendendo a nossa base Olha lá, gente É aquela É aquela Ah, é agora Deixa eu ver o nível dela 80, galera Azul É a que eu escolhi Vem, Raptor Vem pra cá Deixa eu só guardar Agora vamos ver Pare um Parar todos Aqui, ó Daqui a pouco a gente decora, né, galera Daqui a pouco a gente decora os botões Deixa eu pegar aqui E O que eu queria? Guardar isso aqui primeiro Tinha Não 22 Acho que eu deito com 22, hein Já vai fazer mais duas aqui Eu vou lá com meu odre Eu quero ver se eu consigo buscar água lá embaixo O nosso Raptor é óbvio Já dá pra usar ele também pra agrar o bichinho Ah, boa ideia, Abel Boa ideia Deixa eu arrumar minha panturrilha aqui Minha perninha Vem pra cá Aí Boa, Abel Não é esse o botão, não Aí, galera É o botão R2 Pra arrumar aqui direto Beleza Depois a gente consegue pegar ela Pra gente não estar mais morrendo de sede Beleza Agora vamos aqui Equipar A armadura aqui quebrou O resto tá tudo quebrando também Mas não tem problema, não Ver se eu consigo andar com ele agora Deixa eu desequipar Consigo, gente Deu por mais um nível, ó Ah, dá pra dropar também esse monte de coisa aqui, ó Precisa isso aqui tudo, não Agora eu tenho também Ahn Somos só com as flechas aqui, ó Vou ocupar aqui mais um Beleza, galera Agora eu vou lá buscar aquela Argentavis Tenho fé Vem, Argentavis É isso? É isso essa corrida, meu? É isso que você tá correndo? Não acredito nisso Minha semente nada a ver aqui Ahn Então eu vou a pé Vou a pé que eu vou mais rápido A pé do que com esse bicho Você fica aí cuidando da base, por favor Na verdade eu vou botar ele aqui atrás Então ele tá mais pra atrapalhar o nosso Tummy Que pra ajudar Botar ele no passivo aqui, ó Passivo Sigami todos Atacar o alvo Agressivo Beleza Agora a gente Fecha essa aqui E abre essa daqui Agora vai Opa, tem uma outra ali, ó A gente tá mais perto Tá mais perto Tá mais perto essa daqui Vamos ver que nível ela é Olha o patizinho aqui, ó 65 Não, vai ser essa aqui Porque a outra tá muito longe, ó A outra foi lá pros Os cafundos, ó Vem cá, vem cá Boa Só vem, só vem Só vem, galera Caçador de argentaves Passando sede Quase desmaiando O guerreiro jamais desiste É uma briga constante Entre controle, Abel Criaturas Agora E é agora Venha Entre Na sua nova casa Entra aí, entra aí Entra aí Boa Nossa, arrebentou tudo Beleza Entrou, entrou Ficou Ficou, galera Agora vai, agora vai Sem armadura Dura, mas vai Deixa eu ver E não venha Nenhuma criatura Matar ele, né, gente Deixa eu comer a frutinha Tá ficando frio Óbvio Eu tô pelado, né, gente Agora vai, galera Agora vai Tenho fé Hashtag eu confio Vamos lá 15 flechas Vou dar um timezinho Entre elas Porque senão A gente vai acabar Matando ela E não é essa a ideia, não Não é essa a nossa ideia, gente É epopeia, galera É uma saga O Raptor tá bem de boa lá Minha frutinha Mais uma Cuidado Ela tá sangrando já Se é nível baixo A gente não pode ficar Não pode ficar atacando ela toda hora Vamos deixar subir um pouquinho o Torpor Então fica a dica Se você precisar Tomar uma criatura Que não seja nível muito alto É... Dê um tempo entre as flechas, tá, gente Porque senão vai dar ruim demais Beleza Agora acho que já deu Vou dar mais uminha Beleza Você está desidratado Eu tô com frio Desidratado Com tudo ao mesmo tempo Meu Deus Cai agora Pelo amor de Deus Cai, bichinho Não morre, não morre, não morre Ah, nem acertou Acertou Nossa, olha a asa dela Virou uma peneira, gente Coitadinho Eu vou ali na base Pegar uma carne Acho que já dá pra gente sobreviver Enquanto o Torpor dela Sobe também Give uma carne Por favor Aqui é a nossa base Na montanha Não é? Ó Beleza Fome a gente não vai passar Acho que caiu, hein Não caiu não Tá batendo asa lá ainda Tá batendo asa ainda, galera Ó, eu queimei bastante metal aqui Vou arrumar essas armaduras tudo Isso aqui a gente já pode consumir tudo Consome que pelo menos Não toma dano da Só sobrou o que eu já tinha, né? Pra não passar frio lá na rua, né? Agora a gente abre o inventário E já equipa aqui tudo Vamos lá E... Pronto Verás que um guerreiro teu Não foge a luta É isso Se acertar ela é melhor Aparentemente ela já recuperou a vida Caiu Agora é só alimentar ela Primeiro que eu quero fazer é a cela dela, gente Deixa eu ficar aqui dentro Porque eu tô ficando com frio aqui nessa montanha Frio e eu... Tinha que dar pra comer gelo, né, gente? Acho que seria bem mais legal comer gelo Beleza Vamos pegar as coisas que eu vou precisar, gente Vou precisar de couro Vou precisar disso daqui também E vou precisar de... Fibra Isso aqui dentro, gente Vou pegar aqui E fibra Pra gente fazer a cela da Argentavis Que, incrivelmente, se faz na mão, gente Faz na mão ela aqui, ó Tá aqui embaixo Beleza, gente Já temos a celinha dela, então Guardar essas coisas lá E agora... Poderia, né? Deixa eu guardar a metade aqui, gente Separar a metade Que eu não preciso de tanta, não Eu queria buscar água, realmente Eu queria muito água E eu preciso também de prime Ou qualquer carne, né, pra domar ela Na verdade tinha que ser prime, mas... A gente tá pesado igual, gente Por que você tá pesado agora? Entendi Ah, por causa da cela Por causa da cela, gente Que bicho mais carniça Vamos lá Não preciso da cela igual Deixa eu fazer isso aqui, ó Nossa, você viu que eu saí e fiquei no ar, gente? Agora vamos vir aqui, ó E... Vamos colocar aqui dentro dela Ô, cara, cessação inventária Dá licença Mas já coloca lá, galera Legal, eu dropei no chão sem querer Cadê agora a cela? Cadê a cela? Acho que eu dropei no chão sem querer, gente Congelando Obrigado, jogo Ou não? Não Não Eu fiz sim Sei lá É, ué, galera Cadê isso? Deixa eu usar a minha incrível tocha Aqui, agora que eu vou precisar mesmo Cadê a cela dela? Meu Bugou, gente Cadê? Será que foi pra baixo dela? Aqui, ó Achei Beleza Beleza Agora vamos pegar nosso bichinho Eu sei que vocês estão nervosos Eu também tô Já queria ter pegado água faz tempo Mas ele ainda continua lento Ele ainda não é a criatura que eu esperava Aí, galera Agora sim Agora ele está rápido Está pronto para o ataque Esse é o rápido dele? Desde quando o rápido eu estou lento? Onde eu acharei uma criatura para duelar? De noite, gente De noite Nossa Tô com muito medo disso Vai dar muito errado Ali, ó Qual aniversário daquela Argentavis? Posso atacá-la Com o meu Crossbow Vou morrer esse bicho Que também não tem problema nenhum Olha lá, olha lá Lá tem uma Peraí Só me segue Só me segue Bichinho Deixa eu sair de cima Ahn Não Que eu tô quase esmaiando Então come aqui Beleza Agora sim Achamos A nossa Prime, gente Tá lá embaixo Tô andando frio Agora que eu vi isso Galera Dá na cabecinha dela Acertei outra coisa lá atrás Que eu não sei o que é Ah, 7 e 5 Por quê? Não, não Corre, Bel É bom morrer Porque daí eu recupero a minha sede, né? Ah lá Vai matar meu bichinho Não, 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 não Foi sem querer Você não Você não, galera Você não Vou deixar o meu bichinho lá embaixo Porque Tá vindo aqui, ó, gente Corre, Bel É frio É fome É sede É tudo Deu? Parou? Parou de me seguir? Acho que parou, gente Não pode estar com tanto frio aqui, gente Quer saber Quer saber Agora eu vou lá Acho que ele parou de seguir Tá lá matando meu bicho Eita Ó Parou Esse aqui parou, pelo menos Cadê ela? Cadê? Ah, a gente tava Você acabou de recuperar a vida Matou o bicho Olha lá, gente Que nível que ela era Que nível que ela era Tá ótimo aí Quer ver que essa era nível alto? Sabe por que eu tava Que eu queria matar? 7, 5 Eu já tinha visto Aquela outra lá em cima Que nível será que é essa? Tá vindo em mim? Tá vindo em mim Só vem, só vem Não vem nada Vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem, vem Todo ralado aqui, gente Boa Na cara ainda acertei, gente Na cara Corre, Abel Corre Boa Corre, Abel Buguei Meu Deus Tô com essa tela Com sede Com fome Buguei Vou morrer, gente Vou morrer perto da base Não tem problema não Elas não se atacam Quero morrer mesmo, gente É A ideia é morrer mesmo Ai, ai, ai Aí, acabou Agora deu ruim Meu, essa é nível altíssimo Pelo jeito Que nível que é essa aqui? 140 Você tá brincando comigo, Arco Você tá brincando comigo Que você mandou a mais alta Aqui pra me matar Não, Arco Você tá brincando Não, galera Isso aqui não é verdade Bom, galera Após sofrer muito Eu decidi fazer o mais fácil Por enquanto Vamos domar isso aqui Com a primeira carne Que eu achar E como é carne podre, Abel Isso Vou largar essa carne aqui Pra tirar ela aqui de dentro Pelo menos Depois a gente pode Agrar a outra mais facilmente Tá pra dentro Né, galera Eu acho que é o mais fácil A se fazer Que era 140 Que tá Por aqui Tava por aqui Não sei que fim Levou Enfim Vou pegar aquela ali Vou tomar Já é nossa Beleza Nível 96 Temos uma Argentavis Amém Agora deixa Eu tirá-la daqui Né Pra não ficar aqui Atrapalhando O nosso Tami Vamos ver se a outra Tá perto ou não Não sei pra onde foi A outra, galera Tava a próxima aqui Eu subi Passivo É um Tigre lá, galera Vou matar ele já Vou matar aquele Tigre lá Ai, Tigre Boa Ih, galera Temos aqui o bichinho domado Peso dele veio 500 e pouco Dá pra carregar toda a nossa base Tranquilamente Vou poupar mais ainda Ela aqui E é isso aí, galera Temos a nossa primeira Argentavis domada Não consegui pegar 140, infelizmente Vou tentar aqui Mais uma vez Pegar meu loot aqui Ver se vai Se a gente consegue Corrigir esse problema Mas acho que não vai dar, não Peguei tudo aqui Que eu tinha Vamos ver se ela vem atrás Não vem, galera Eu acho que ela tava Muito longe, na verdade Pra onde ela foi agora? Embaixo Não, ele é um bichinho Tem estego É isso Vamos botar o nome dessa aqui, gente Vamos ver Um menino ou menina É uma Argentavis, galera Deixa eu mudar o nome dela aqui Nossa, quase que as três sem querer Renomear Mudar o nome Isso aqui vai ser a A Imortal, gente Porque ela não pode morrer nessa série Esse bicho não pode morrer Quando você pensa Você acha que vive a Imortal, galera? Imortal Tá aí, galera Então domamos a nossa Argentavis Infelizmente não conseguimos domar a 140 Mas tá valendo, galera Temos uma Argentavis Pode sair voando Pode carregar a base aqui dentro Eu acho que dessa vez A gente vai conseguir Agora ir lá pro gelo, galera Temos armadura Vamos levar essa base inteira dentro dela E vai ser top das galáxias, galera Então Estoura o like aí Dá aquele apoio Muito obrigado pelo carinho de vocês Olha uma dica aqui, gente Quer dropar tudo Escreve aqui a skin Skin, galera Opa, escreve certo pelo menos, né, galera Não é assim, não É skin, ó Aí E beleza E daí você consegue Tá dropando todas elas de uma vez, tá Ah, não Menos as de cela Porque realmente as de cela Tem um nome diferente Mas se você tiver muitas skins Olha aqui as minhas mortes Felizão, Abel Que bonitos aqui Depois eu vou desativar, galera Enfim, galera Tá aí domada a águia Deixa aquele like Compartilha o vídeo Muito obrigado pelo carinho de vocês Espero que tenham se divertido, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau